Fala pessoal, aqui é o Mike, junto com o Peck, começando mais um vídeo aqui, dessa vez, um vídeo de Fortnite. Fala galera, quem fala é o Peck, e moço, esse vídeo vai ser muito legal de Fortnite, porque galera, aconteceu uma coisa que eu desmaí. Incrível, uma coisa incrível. Incrível, Mike, eu vou contar pra você uma história de um garoto que foi jogar Fortnite hoje e foi ver o que tava pra vender na loja de itens. E eu levei um susto, Mike. Por que você levou um susto? Eu entrei e entendi em destaque, e você tava lá, à venda. Eu assustei, falei, ué, meu amigão, à venda? Que isso? Assustei, e era você. Então, eu sou essa mulher aqui, Peck? Não, 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 não muito bem essa mulher. Vou te explicar, o cabelo é igualzinho o seu, Fih. Eu falei assim, Mike, fizeram a sua skin no Fortnite, você tem que... Galera, galera, essa skin aqui é linda, é uma nova skin que acabou de lançar, é chamada Acorde Forte, e ela realmente parece comigo, viu, Peck? Eu vou até posicionar meu cabelo aqui, pra ficar na forma. É uma versão mulher sua, né, porque o cabelo é igual, é igual. Igualzinho, olha aqui, igualzinho, eu até posicionei aqui, o cabelo fica igualzinho. Falta um pouco da franja aqui. Agora ficou perfeito, galera, e eu vou fazer nada mais, nada menos, que comprar essa skin, porque eu gosto muito de Fortnite. E eu trabalhei duro pra comprar essa skin aqui. Então, compra essa skin de Fortnite, galera. Vamos jogar Fortnite como Mike agora. Então, eu comprei a minha... Exatamente, e lembrando que eu tinha a minha irmã também, Peck, porque minha skin já era rosa. Eu tinha uma skin rosa aqui também, ó. Que é a arco-íris, que era arco-íris, que o cabelo também é rosa, mas não é um rosa tão bonito, igual esse aqui, ó. Que esse outro rosa aqui é outro nome, amigo, ó. Exatamente, e eu, infelizmente, tive que comprar a skin do Mike também, e gastei... Ué, você quis virar eu também. Então, eu quis virar... Não, na verdade, eu quis, enfim, porque já que a gente ia gravar esse vídeo e tal, e tô... Daí a gente fica aí o Esquadrão Mike, a dupla Mike. Ah, agora entendi, agora entendi, agora entendi. Então, enfim, dá pronto, e vamos meter bala em todo mundo, galera. Então, se você tá gostando de Fortnite, vamos deixar seu bala no like. E também, é... Baixar o Fortnite, porque vez ou outra a gente vai fazer live de Fortnite aqui no canal também. Então, se você quiser participar de uma dessas lives, tem que ter o jogo baixado, né, filho? Exatamente, e o jogo é de graça, você pode comprar, quer dizer, comprar não, baixar ele pra jogar no computador, no Xbox, no Playstation 4, ou seja, você pode jogar em qualquer lugar. Tem até a versão que vai lançar daqui a pouco pra celular. Imagina só. E você precisa fazer o jogo gratuito, sim, é doido. E lembrando, moço, dia 8 de abril, tem show na Taser Craft Party em Curitiba. Exatamente. Então, o seu site de Curitiba é a região, acesse o link na descrição, como você ingressa. Essa é uma festa doida, galera, é uma festa de teatro muito legal. Os inscritos participam, a gente vai conhecer todo mundo, tirar foto com a galera, tem um monte de youtuber que participa, é muito louco. É legal demais, galera. Então, você não pode perder essa festa, compre já o seu ingresso. Exatamente, link na descrição do vídeo. Agora, vamos, Mike, para a batalha. Bora. E, Peck, onde você acha que seria perfeito pra gente descer aqui, filho? Olha, Mike, então, já que a gente tá jogando com a sua skin, você tem que decidir, filho. Amigo, já que eu gosto muito de tomate, vamos descer na cidade de tomate, 3, 2, 1 e pulando. Ah, não, galera, não, galera, galera, galera. Você vai me abrindo, eu já tô mostrando vocês quem, agora você vai cair no tomate, cara. Amigo, você tem que confiar, você tem que confiar porque eu gosto de tomate e você tá com a minha skin, você vai ter que me honrar aí, viu? Pera aí, agora eu me esqueci, eu sou tomate ou maçã? Nossa, galera, maçã, você é maçã. Então tá, então eu não gosto de tomate. Galera, lembrando que eu treinei muito, eu treinei muito Fortnite, eu e o Peck, a gente tá muito melhor que no vídeo passado. Ó, Peck, tem um monte de pessoas aqui. Tipo isso aqui, ó. Muito melhor, só isso aqui, ó, desse pouquinho. Caiu outro, ou uma dopla. É que tá, Peck, é que tá, sabe um pensamento que eu vou ensinar pra você aqui agora? A gente também é uma dopla, então eles também vão ter medo da gente, então a gente tem que trabalhar com o psicológico. Verdade, vai, meu jogo travou. Ah, não, hein, galera. Ó, Peck, tem cara aqui perto, você pegou uma submetralhadora, vambora. Vambora, 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 ó. Então, acho que não tem ninguém perto aqui, não. Ah, ninguém caiu aqui mesmo, não. Então, acho que não caiu ninguém. Vamos só ultiar essa cidade. A gente já faz só uma coisa. Tem demais aqui, já. Toma esse assunto com o Globetes aqui. Ai, meu Deus, fico nervoso nesse loot, porque sempre pode parecer um cara do nada. Opa, Peck, foi esse aqui, bro. Eu, 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 eu. Tinha uns caras que... Ah, Peck, olha eles que estão naquela casa ali, no O, hein. Porque eles passaram na nossa frente. Ah, entendi. Tá, então a gente tem que aparecer uma deles. Muito bem, eu tô achando uma arma, moçada. Achei, achei, achei uma arma. Eu tenho arma aqui, ó. Vamos olhar outras condições. Você olhou ali no posto de gasolina? Olha, a gente tinha nada. Ai, meu Deus. Você quer a abração dos caras? Enfim, eu não sei se eles estão lá, né? A gente pode chutar. Não, mas muito legal. Vocês querem botar aqui, ó. Você tá me saudando? Vem cá, meu amigo. Vem aqui, ó. Ó, meu corpo sensual, ó. Caraca! Gostou desse emote? Esse emote é bom, galera, porque a galera usa ele pra esconder ele dentro de banheira, sabia? Quando o cara abre a porta, você usa ele, você meio que esconde. É bem bacana. Enfim, peraí que não tem ninguém nesse jogo, só tá a gente, véi. Ali, ó, o depósito, galera, onde a treta acontece ali, já... Então, eu pensei nisso, a gente pode ir pro depósito e depois ir pra via do varejo, né? Normalmente a galera cai bastante lá na via do varejo, né? É, torres tortas e via do varejo. É, então. E eu tenho C4, Mike, e Granada, então... Então, você tá afiado, então. Ah, tem um cara em 210. Cadê 210, 210? Eu não tô vendo lá no balão? Não, eu tô vendo lá perto aqui, ó. Vamos lá pegar ele, vamos lá pegar ele, vamos lá pegar ele. Vamos lá, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vou ver o que é atrás das árvores aqui, ó. Cuidado, hein, meu amigo. Olha esse negócio que tá subindo aí. Cuidado. Não tô vendo mais ele, não. Cadê ele? Ó, mas tem graças atrás do carro da polícia. Então, tem as casas lá atrás, acho que ele foi talvez na casa. Será, meu amigo? O cara desapareceu, galera. O cara é o Harlander. Queria meter bala, não tô achando nem pra meter bala. O que que tá acontecendo? Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Vai, Mike, vai, Mike. Ó, Mike, o que eu vou fazer? Tem mais uns caras ali do lado, Perc. Tem um cara ali do lado, do outro lado. Ó, Mike, eu tô tacando... Eu tô cangara nele. Boa, 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 boa. Vai na lateral, tem cara. Cara na lateral, Perc. Tem um cara na lateral. Tô tirando nele, tô tirando nele, tô tirando nele. Relaxa. Pega o cover, faz construção, boa. Ai, tô voltando aí pra fazer construção. Tem cara, tem cara do outro lado ali, Perc. Tem cara no outro, tem cara no outro. Faz uma parede aqui, faz uma parede aqui. Ai, Mike, tá difícil. Acerta ele, Perc. Não, agora eu fiquei bravo. Cuidado, moço, cuidado, moço. Ele tá atrás da... Ele tá atrás da pedrona. Cuidado, eu tô sem vida, moço. Cuidado. Relaxa, Mike, você tá louco. Aí você tá louco. Relaxa, ele. Matei, Perc. Matei, 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 matei. Matei, bo, 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 bo. Bo, bo, bo. Tem cara do outro lado, lá, lá. Tem cara no... Percou, 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 percou. Tem cara onde tava. Tem cara onde tava, tipo, o balão. Ai, caramba. Finalmente encontrei... Mike, eu tenho que pegar bandagem aqui, moço. Calma aí. Não, não é pra vez, moço. Mete bala, mete bala, mete bala. Tô recuperando minha vida. Mete bala, mete bala. É que você tá com bastante vida. Eu perdi muita vida, me perdoa. Pode recuperar essa vida aí, é vontade. Deixa eu recuperar aqui um coletinho, né? Ficar de boa. Pera, o segredo é ficar... O segredo é ficar calminho. Tá, galera, o que eu faço? Essa bomba aqui, ela me ajuda pra alguma coisa, ó. Uhuuu! Que da hora, mano. Muito bacana, mano. Ele não tá lá, não, Mike. Acho que ele saiu. Tô embora, né? De medo. Ó, Perc, tem aqueles itens ali. Você quer lá pegar? E a safe fecha aqui. Você quer ficar aqui? Perc, ele tá atrás da casa, Perc. Tem um carinhoso. Ah, sai, eu vi. Matei, matei. Matou, caraca, Perc, eu vi muito de relance, mano. Nossa. Será que era ele? Será que era ele? Eu acho que era. Ele caiu fácil demais. Caraca, boa, hein? A gente é bom, hein? Tô feliz. Olha, Mike, ele tinha Scar. Peguei Scar, moço. Peguei Scar dele. Tem mazuca, tem mazuca. Moço, peguei Scar. Pera aí, meu amigo. Pera aí. Tô muito nervoso. Ó, Perc, tá vendo que ele tem raça de construção naquela casa ali? Tô. Tô. Mas é que é via do varejo, talvez seja... Não dá nada do jogo inicial. Ali, Perc, cara, ali, o cara ali, Perc. Vai, vai, deitindo a gente. Mas caiu no telhado, no telhado, no telhado. Fuzilei ele, Mico. Fuzilei ele. Fica nesse telhado, então. Nesse treino, meu amigo. Fica nesse treino, meu amigo. Vou pra lá, Perc. Tô louco. Relaxa. Ele tá lá em cima ainda. Ele tá lá em cima ainda, moço. Vai, vai, vai. Tô tendo de ir contigo. Ah, Mico, eu tô aqui a C4. Vá, vá. Perc, cuidado, cuidado. Vai, 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 vai. Cuidei esse homem. Tá ali, tá ali, tá ali. Cuidado com a armadilha, cuidado com a armadilha. Ele botou a armadilha, eu acho. Cuidado, cuidado, Perc. Botou, 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 botou. Só vigia a cara. Ele tá aqui, né? Quebra o chão, cometa bala nele. Vai, vai quebrar. Cuidado com as costas, hein? Olha, ele botou a armadilha. Relaxa, relaxa. Você não tem ainda mais explosão, não? Eu não, eu não tenho. Mas eu acho que ele tá lá embaixo. Ai, acertei ele. Dei muito dano, dei muito dano. Vai, vai. Ele tá aqui, ó. Cuidado com a armadilha. Ai, deu um tiro de doze em mim. Caramba. Peraí, mas eu preciso recuperar a minha vida. Cuidado, moço. Olha, cuidado. Tu recuperou a minha vida. Ele tá aí, cuidado com a armadilha, moço. Ai, tá no meu lado. Ai, mãe. Ai, filho da mãe. Ai, armadilha. Ele tá de doze. Relaxa. Matei, Perc. Querê você, querê você, querê você. Aqui, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui escondido. Pode ir me rever. Quase que eu mantei na armadilha dele, Perc. Caraca, que tensão, mano. Fiquei escondido atrás da pedra, Perc. Eu vi ele andando, mano. Nossa, o ruim é que eu tava tentando... A safe. Não, a gente tá dentro. A gente tá dentro, a safe. Você tem que ter cuidado com a armadilha dele. A armadilha dele tá lá ativa ainda. Fica aqui atrás dessa porta aqui, ó. Eu preciso pra minha... Nossa, tá vendo o tipo de sniper? Não, tô não. Ali, Perc. Ali, ali, ali. No 15, no 15, no 15, no 15, ali, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Quase acertei, quase acertei, quase acertei. Atrás da casa. Vai pro telhado da casa, aqui. Telhado. A casa tá toda destruída, né? Tô pro telhado aqui, tô pro telhado. Ó, Perc. Tem um monte de cara pra... Ai, tá tirando aqui atrás, atrás, atrás. Então. Onde que tá o cara atrás? Tá, tamo ser caro. Ele tá atrás daquela árvore, atrás daquela árvore ali, ó. Qual que é a coordenada árvore que ele tá atrás? Ali, ali, ó. É esse. Ah, tá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cuidado, tem atrás também, Perc. Tá atrás também, pera aí. Nossa, moço, não é melhor pra gente ir pra safe? Caramba. Vamos, moço, vamos pra safe. Dez segundos. Perc, mas tá, a gente tá cercado. Perc, tá cheio de cara aqui em volta. Relaxa, relaxa. Mas, moço, deixa... Perc, tem cara aí na frente, Perc. Tem cara aí na frente. Cuidado. Moço, corre pra safe. Relaxa, relaxa. Tô com medo, Mike, tô com medo. Ó, Perc, aqui a gente tá aberto, hein. A gente melhor a gente descer pra uma casa, algum lugar, mano. Pera aí, deixa eu fazer uma parada aqui. Só pra, sei lá, disfarçar um pouco. Moço, vem pra cá, você tá fora da safe, Fih? Você tá fazendo negócio aonde? É, eu tava fazendo fora mesmo. E aí, pera aí. É que eu tô com medo da galera que tá vindo de trás, Fih. Então, não sei, ó. Mas vamos ficar aqui, ó. Tem mais dez pessoas vivas. Vou ficar aqui, escondidinho. Moço, acho que viram a gente. Viram, 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 viram. Tem cara aqui, tem cara aqui. Mira pra cá, mira pra cá, mira pra cá, mira pra cá. Tem cara aqui, tem cara aqui em cima. Tá fazendo por um posto aqui em cara. Shhh. Shhh. Caiu, desceu, um pulou. Os dois pularam. Ah, vem, 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 vem. Pô, 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 pô. Ah! Ah! Só deu tempo de dar o grito. Ah! Ah, não, galera. Ele correu do pior jeito que existe na vida, ué. Eu só deu tempo de dar o grito, meu irmão. O cara ficou parado, mas sim. Ué, o cara vai ficar sem reação. O cara tirou uma bazuca e... BOOM! Nossa, a bazuca da boa da Scar. Nossa, a minha também, mano. Nossa, eu fiquei nervoso. Não sei você, mano. Pra mim, eles iam ver a gente. Nossa, eu fiquei nervoso demais, mano. Mas foi legal. Essa partida foi engraçada demais. Foi emocionante. Teve essa parada. Foi também. Foi escondidinha. Os caras quase viram a gente. Nossa, foi incrível, galera. E se vocês gostaram desse vídeo aqui de Fortnite, vão deixar seu bala like. Se inscrever no canal. Baixar o jogo que é de graça. É muito divertido. E não deixar de comprar o ingresso aí pra TazerCraft Party dia 8 de abril em Curitiba. Exatamente, galera. Lembre-se também de comprar o livro novo do TazerCraft. TazerCraft é uma aventura super leves. É um livro bem bacana. Que acontece a mim, do Mike e do Gutin. Sobrevivendo aí num reino louco. E tem que destruir o rei. Esse rei é bem legal. Massa demais. O livro tem uma ilustração muito bonita. Totalmente colorido. Vale a pena comprar. A vida em todas as levadências do Brasil. Exatamente, galera. Então compre o seu livro. E até o próximo vídeo. E falou! Tchau! Falou! Tchau! Tchau!